Pega a visão do baldo catarim Moro, pega a visão Cospe no prato que come Tu não sabe dar valor Tu não foi sujeito homem Traiu quem te ajudou Gratidão é a palavra-chave Que o teu dicionário não tem Uma atitude covarde e sem lealdade A quem só te fez bem Pra quem pregava humildade na vida Buscando a superação Um personagem perseguindo a mídia Essa era a tua missão Mas como certo é o certo Se não for correto uma hora cai Nada na vida acontece Pra quem não merece as bênçãos do pai Mas como certo é o certo Se não for correto uma hora cai Nada na vida acontece Pra quem não merece as bênçãos do pai Te levantei, te dei a mão E me pagou com traição Mas tô de boa Minha parte eu fiz Ferida hoje Amanhã eu cicatriz Mas tô de boa Minha parte eu fiz Ferida hoje Amanhã eu cicatriz Então pega a visão Pega a visão Pega a visão Pega a visão Então pega a visão Pega a visão Que é seu fim Jesus em gratidão Morou? Pegou a visão? É isso aí Bola do Catarina Pega a visão Cospe no prato que come Tu não sabe dar valor Tu não foi sujeito homem Traiu quem te ajudou Gratidão é a palavra-chave Que o teu dicionário não tem Uma atitude covarde E sem lealdade A quem só te fez bem Pra quem pregava humildade Na vida buscando a superação Um personagem perseguindo a mídia Essa era a tua missão Mas como certo é o certo Se não for correto Uma hora cai Nada na vida acontece Pra quem não merece As bênçãos do pai Mas como certo é o certo Se não for correto Uma hora cai Nada na vida acontece Pra quem não merece As bênçãos do pai Te levantei Te dei a mão E me empagou Com traição Mas tô de boa Minha parte eu fiz Ferida hoje Amanhã eu cicatriz A luz Então pega a visão 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 Então pega a visão Pega a visão Que é seu fim Nos ingratidão Moro, pega a missão Moro, pega a missão